12 horas e 23 minutos, imagens, coloca aí pra gente imagens enviadas para o nosso número do WhatsApp 981 16 35 29 da Humberto Calderaro e que nesse momento a gente atualiza as informações, parte da carreta ali, a parte do cavalo mecânico já está sendo içada pela equipe do Detran que tem ali um carro guincho que faz esse trabalho nesse momento, nossa equipe acaba de nos atualizar essas informações que parte do cavalo mecânico já está sendo içada pela equipe do Detran que faz esse trabalho ali de tentativa de remoção a gente imagina que parte da carga, que é muito mais pesada, esse container vai ter que ser transferida essa carga para um outro caminhão que possa retirar dali, para então fazer a completa retirada da Humberto Calderaro isso deve durar pelo menos mais umas 3 horas de trabalho intenso das equipes do Detran e do Manaus Trans que agora fazem um esforço coletivo para desobstruir a via, Márcia Lasmar e mais informações você vai acompanhar às 6h20 no nosso jornal em tempo, fique ligado uma boa tarde para você, até amanhã 12h24, um bom almoço para você que está começando a comer agora obrigado pela companhia e pela audiência, amanhã tem mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto